Bom dia pessoal Fazia a fábrica da Euroquad Aqui em Roseira A fábrica grande aí Chegou a empregar aí quase mil pessoas Faz espelhos Tem de panela, caneca Tem tudo aí Nesse lado da velha Roseira aparecida Top a fábrica Vê se consigo dar uma parada Vou mostrar pra vocês É melhor Aí tudo isso aí a fábrica Vai lá pro fundão Tem uma ruinha aqui Desce pra baixo aqui Vai lá pra frente Aqui mais ou menos Mais ou menos aqui é o final Era grande Gera muito desemprego Aqui pra Cidade Roseira Top show Essa parte de cima aqui já é o O escritório dela É isso mesmo Aqui ó Isso aqui é o O escritório dela Se vocês gostaram Já deixa o like Dando uma vortinha aqui Pela Cidade Roseira Aí é o carretão Minas Gerais Santo Santo Antônio Do norte Acho que é isso A placa ali ó Coisa Tinha Vamos lá Passando aqui pelo bairrinho aqui da Cerâmica Tá crescendo, aos poucos tá fazendo O pessoal tá construindo aqui Eles fazem de terra aqui é a saída aeropada ali que vocês viram da fábrica aqui Já cai perto do, já cai aqui na cidade aqui da Roseira, pertinho Cai aqui no bairro mais precisamente Jardim Primavera Tem muitas pessoas da classe média que moram ali Bairro bom de se morar Vocês vão estar vendo lá, vou passar por lá Vambora Olha o carrinho da Praca de Guarau Passeando pra cá também Vou ver as coisas do dia a dia Esse pedaço aqui, se eu não me engano Esse dá pra plantar arroz ainda, aqui do lado direito Plantava arroz muito aqui Vamos lá Olha o var já, olha Tudo proteção de arroz A frente Esse bairro aí no meio da tela já é o Vila Roma Cheio de mato na frente Que é um bairro bonito também Vamos ver esse bairro bonito aqui Vamos por cima da história de pé Aí ó Mais um leca Aquele carretão lá que veio no 67P Aí no meio da tela O presidente do outro O cara tava subindo por cima do viaduto agora Tá meio longe, não sei se vai dar pra ver Essa torre no meio aí O viaduto que ele passou ali já é Presidente do outro aqui em São Paulo Pra quem não conhece Não é daqui É pertinho Inclusive ele vai ter um ótimo acesso Pra acessar a rodovia Presidente Duc É o posto de saúde aqui Do bairro aqui Cadê a anclar esse bar aqui um pouquinho? Cadê a anclar esse bar aqui? Cadê a anclar esse bar aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui já é a parte do bairro Vila Roma já. A minha esquerda. A esquerda é o bairro Vila Roma. Lembrando também a cidade que como já falei em outros vídeos tem uns 10 mil habitantes. A divisa com a cidade de Pina Moengaba aparecida. A cidade de Pina Moengaba aparecida. Virar aqui. Praça aqui. Tá uma praçona enorme aqui, ó. Praça João Paulo II. Até o centro da cidade, pra quem não sabe, né? Não é daqui. É, casa de carne. Meu lado direito aqui não pegou. Fio dos pomos. Tchau. 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 Essa parte aqui é a região central da cidade Logo atrás, aqui ó, é a rodoviária A direita aqui, apareceu o meu dia dele A minha esquerda é a escola ante a broca Esse muro grande, ó, branco aí Falou pessoal, se vocês chegaram, chegarem Aliás, porventou chegaram até aqui Até o próximo vídeo, se inscreva, curta Pra sempre estar recebendo nossos vídeos Falou pessoal, até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí